Aqui um exemplo de ferro de irrigação, feita manualmente. Precisa ter essa opção caso tenha falta de energia na casa de vegetação. E nós temos, depois vocês quiserem dar uma olhadinha na foto anterior, tinha lá a torre de nebulização perto da bandeja, mas de certo não estava funcionando naquele momento. Aqui uma estação móvel de ferro de irrigação, com jatos direcionados. E a muda, ela tem que ter qualidade, ela não pode ficar estiolada, ela não pode ter o seu torrão desmanchado. Deve ser um torrão que agregue e protege as raízes, está certo? E produza tanto uma parte aérea de qualidade como um sistema radicular protegido e de qualidade. O transporte das mudas devem ser feitas de forma adequada, com estruturas metálicas sendo acomodadas dentro de caminhões para o transporte, para o plantio no local definitivo. Não adianta ter todo o cuidado na produção de mudas, se essas mudas são carregadas, são transportadas de forma inadequada, danificando aí todo o sistema, tanto radicular quanto o aéreo da planta. A enxertia é uma outra forma de estar realizando a propagação de plantas. O objetivo da enxertia é fazer com que aquela planta seja resistente a doenças, resistente a estresse hídrico, a fatores ambientais como alta e baixa temperatura, a melhoria na qualidade do produto a ser colhido e o aumento da produtividade. Então, nós temos aí a combinação do porto enxerto resistente, tolerante às diversidades e um enxerto que produz um produto que é desejado com alta qualidade. É feito muito aí em pepino, pimentão, berinjela e tomate. No pepino, visa ter resistência a fusário, maior qualidade dos frutos. No pimentão, ele é utilizado para driblar a murcha de fitófita e nematóides. Na berinjela, para ter resistência a murcha bacteriana, murcha de fusário e nematóide. No tomateiro, é para o controle de doenças, resistência ao estresse hídrico e estresse salino. Então, nós temos a enxertia por encostia, onde a gente faz a remoção da gema apical da abóbora e faz um enxerto com fendas cruzadas. Coloca um clipe e corta-se o enxerto e espera a cicatrização. A enxertia por garfagem é muito utilizada no pimentão. Já a propagação vegetativa, ela é usada para hortaliças que não podem ser propagadas via sementes. Então, usa as estruturas especializadas, que são as estruturas vegetativas. Então, a gente, exemplo aí da batata e da cebola. E, por fim, nós temos aí a produção de mudas de hortaliças. No caso, aqui no exemplo, o morango. É produzido pela micropropagação, uma técnica que permite produzir mudas em larga escala mudas com qualidade fitossanitária de altíssima qualidade. As mudas, elas são produzidas em vitros, elas são transplantadas em bandejas, e essas bandejas são destinadas à venda, indo direto para o produtor de morango. Deste modo, nós finalizamos, então, hoje, a aula sobre produção de mudas de hortaliças. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estarei sempre à disposição. E vou utilizar o WhatsApp de forma mais dinâmica, trazendo curiosidades para vocês nesse mundo das hortaliças.